Por quanto tempo a humanidade olhou para o céu noturno, nós nos perguntamos a questão mais profunda de todas. Estamos sozinhos. Nós enviamos sondas para planetas distantes, escutamos sinais das estrelas e olhamos através de telescópios poderosos, tudo na esperança de encontrar uma resposta. Mas o que exatamente estamos procurando? Quando falamos sobre encontrar vida alienígena, não estamos apenas procurando por homenzinhos verdes. Estamos procurando a própria fundação da vida. E na Terra, essa fundação é construída em um único e modesto elemento. Esta é uma história sobre química. É uma jornada para o nível atômico para entender por que toda vida conhecida, cada planta, cada animal, cada micróbio, está intrinsecamente ligada ao elemento carbono. Mas isso é uma regra cósmica, ou simplesmente uma coincidência de sorte para o nosso planeta. É possível que a vida possa existir sem o carbono, e se sim, como ela seria? Esta é uma questão fundamental na astrobiologia, e a resposta pode ser mais estranha do que você pode imaginar. A primeira e mais crucial razão é a versatilidade inigualável do carbono em se ligar. Um átomo de carbono possui quatro elétrons de valência, o que significa que ele pode formar quatro ligações covalentes incrivelmente fortes e estáveis. Isso pode soar como um detalhe simples, mas é a chave para tudo. Pense nisso como ter quatro mãos, prontas para se conectar com uma grande variedade de outros átomos, incluindo outros átomos de carbono. Essa versatilidade permite que ele forme não apenas ligações simples, mas também duplas e até triplas. Essa habilidade de formar diferentes tipos de conexões é o que permite que o carbono atue como um andame central para uma vasta e diversa variedade de moléculas. Diferente de outros elementos que são limitados em suas opções de ligação, o carbono é o conector supremo, capaz de construir estruturas intrincadas e complexas com possibilidades quase limitadas. Construindo sobre sua versatilidade, a segunda maior vantagem do carbono é sua habilidade de formar moléculas incrivelmente complexas e intrincadas. Ao se ligar consigo mesmo e com outros átomos, o carbono pode criar longas e estáveis cadeias e anéis complexos que servem como espinha dorsal para as mais importantes moléculas da biologia. Esta é a fundação das quatro principais macromoléculas da vida. Carboidratos são longas cadeias de carbono que armazenam energia, enquanto lipídios, com suas estruturas de carbono complexas, formam membranas celulares e servem como outra forma de armazenamento de energia. Proteínas, os cavalos de trabalho da célula, são longas cadeias de aminoácidos, cada uma construída em uma espinha dorsal central de carbono. Finalmente, ácidos nucleicos como o DNA e o RNA, que detêm o código genético para toda a vida, são polímeros complexos com uma estrutura de carbono central. Em essência, o carbono é o andaime sobre o qual toda a vida é construída. A complexidade necessária para um sistema vivo, para armazenar informação, catalisar reações e manter uma estrutura física, simplesmente não é possível sem um elemento capaz de formar essas vastas e tridimensionais arquiteturas moleculares. A terceira razão é um perfeito equilíbrio entre estabilidade e flexibilidade. As ligações que o carbono forma são frequentemente descritas como estando na zona de Goldilocks, são fortes o suficiente para manter moléculas complexas juntas no ambiente dinâmico e aquoso de uma célula, para que elas não se desfaçam. Mas elas não são tão fortes a ponto de não poderem ser quebradas e reformadas. Esse equilíbrio é crucial para o metabolismo. O próprio processo da vida, absorver energia, construir novas moléculas e quebrar as antigas, requer ligações que possam ser manipuladas. Se as ligações fossem muito fracas, todas as nossas moléculas se dissolveriam. Se elas fossem muito fortes, todas as nossas reações biológicas seriam impossíveis. As ligações do carbono são na medida certa, permitindo uma química que é ao mesmo tempo durável e dinâmica. O fator-chave final é a abundância. Enquanto as propriedades únicas do carbono são sua principal vantagem, ele também acontece de ser um dos elementos mais comuns e prontamente disponíveis no universo conhecido. O carbono é criado nos núcleos das estrelas e é um componente-chave de planetas e poeira cósmica. Está em todo lugar. O fato de que o carbono é tanto quimicamente perfeito quanto cosmicamente abundante significa que ele estava prontamente disponível para a vida evoluir desde os primeiros momentos da formação do nosso planeta. Por que o silício não é um bom substituto para o carbono? Antes de chegarmos a isso, se você está gostando dessa imersão profunda na química da vida, faça-me um favor e clique no botão de like. Isso realmente nos ajuda muito. E se você é tão curioso quanto nós sobre o universo e todos os seus mistérios, certifique-se de se inscrever para não perder nosso próximo vídeo. O elemento silício tem uma configuração eletrônica similar à do carbono, é por isso que ele é frequentemente considerado uma potencial alternativa. No entanto, uma análise mais atenta de suas propriedades químicas revela por que é altamente improvável que ele possa sustentar a vida como a conhecemos. Átomos de silício são maiores que os de carbono, e essa diferença de tamanho tem consequências significativas para a ligação química. As ligações que o silício forma com outros átomos de silício são muito mais fracas e menos estáveis que as ligações do carbono. Essa fraqueza torna difícil para o silício formar as longas e complexas cadeias e as intrincadas estruturas de anéis que são essenciais para construir moléculas biológicas como proteínas e DNA. Em um ambiente baseado em água, essas cadeias baseadas em silício simplesmente se desintegrariam. Uma diferença chave entre a química baseada em carbono e em silício é o que acontece quando eles oxidam. Quando organismos vivos na Terra metabolizam carbono, o principal resíduo é o dióxido de carbono, um gás que é facilmente expelido. Em contraste, quando o silício oxida, ele forma dióxido de silício, que é um sólido também conhecido como areia. Para uma forma de vida teórica, tentar excretar um sólido como areia seria incrivelmente ineficiente e potencialmente impossível, levando a um constante acúmulo de resíduos que paralisaria o metabolismo. A habilidade do carbono de formar ligações simples, duplas e até triplas dá a ele a versatilidade para criar uma vasta gama de moléculas com diferentes formas e funções. O silício, por outro lado, é muito menos propenso a formar ligações duplas ou triplas. Essa habilidade limitada de ligação restringiria severamente o número e a complexidade de moléculas que poderiam ser criadas, tornando difícil alcançar a diversidade necessária para a vida. Compostos de silício também são altamente reativos com a água. Em um processo chamado hidrólise, as longas cadeias de átomos de silício se romperiam quando expostas à água. Como a água líquida é considerada o solvente mais provável para a vida no universo, essa propriedade é um grande obstáculo para a vida baseada em silício. Embora o universo possa guardar inúmeras possibilidades para a vida, as propriedades químicas fundamentais do silício tornam um candidato falho para criar as estruturas complexas, dinâmicas e estáveis necessárias para sustentar a vida. Então, enquanto o carbono pode reinar supremo em nosso canto do cosmos, um verdadeiro testamento à sua química única e perfeita, o universo é um lugar muito grande. Nossa busca por vida apenas começou. Enquanto continuamos a procurar por água líquida e a assinatura do carbono, uma pequena parte de nós espera encontrar algo tão radicalmente diferente que desafie cada uma de nossas noções sobre o que significa estar vivo. Então, o que você acha? A vida baseada em silício poderia existir em um mundo com uma química muito diferente? Ou o carbono é realmente o único elemento com o conjunto perfeito de habilidades para criar vida? Se este vídeo despertou sua curiosidade, por favor, considere clicar no botão de se inscrever e dar um like. Seu apoio nos ajuda a criar mais conteúdo como este. Se inscreva no canal.